Música Se divertir, Moicano tá ligado Num encontro delicinha Pode dar-lhe um foco Um bonde para tudo E aí Manu, vem aqui É o bonde do vestido curto Sabe por que, moleque? Aê, de música nova Concordo com o Manu Eze, tá ligado? Com fé e esperança Nós chega lá E essa no grafinho Produções Ficou pesada Sabe por que? Ó, Nitronite, MC Moicano Se impressiona no estiloso Que era de longe Um bonde partindo De início abre um sorriso Quando se enfia na X-65 Só moleque elegante Que pode encorrer Sua vida alucinante O saque é daqui Não pode vir De pop no pro rasante PNW tem aparelho Preciso com cor de um cara amarelo Pra velocidade, pra impunidade É a PAB a zero Lando de uma verdade Sem que vai em quem Na Rádio só a bandida Se jogando a porta No peito de Mercedes Tipo por isso a só baila Se é paixão E se manter a nozir Guarda a cruzinha de redeira Irresistível e tá exalando É o cara olhinha Ah, 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 ah Aí, Nitronite Os moleque tá ostentando Tão absurdo, tá ligado? Diretão da Zona Sul Eu mandei assim, ó É, é, é Assim que é E já o outro rodo era É o moleque no kit de vela Terça da fé Porque Assim que é Então o outro rodo era É o moleque no kit de vela Terça da fé Aí, tá ligado? DJ, eu pensei assim, Rússio Comigo Se os moleque da Zona Sul Tão ostentando Tão absurdo Se o meu mano quer o bloco Tão ostentando Tá parando tudo Então eu tenho que mandar É o toque da Nave É o remunerado Tá ligado É o moleque no kit de vela É o moleque no kit de velas Teu, teu, teu Tchau E a turma É o meu mano quer o kit de vela E a maixar E a turma E a turma E a turma Uma loucura É, é, é É, é Assim que é Então o outro rodo era É o moleque no kit de vela Ver toda a fé Porque Assim que é Então o outro rodo era É o moleque no kit de vela Moleque não quiser de vela, tem tanta fé Na moto de tronete, o bonde que tá cercando Eu vou mandar no sapatinho Essa aqui é do branco e o moleque é meu patrinho Sabe por que o bonde valei? É o bonde da lata de cem Essa aqui tá estourada Vai, vem, quem tá rio falando? Vai, vem, quem tá rio falando? Essa daqui tá é brava, o bonde da água é mais Ui, ai, caralho, ui, ai Eu vou te dar um copo, é, é maior satisfação Quem gostou do moicano, vai, 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 vai Vai levantar, caralho, caralho Tá pesado, moleque da zona sul Tu encontra e demitido, satisfação total Meu mano, bom bom, meu mano, o exemplo Hoje, do Caguru, meu mano, por aqui Pesado, moleque bravo da capital Tamo junto, um MC Noicano Firmeza total Tchau 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 Tchau